Olá, como vão vocês? Eu sou o doutor Antônio Sprosser, sou clínico geral, médico de família e trabalho muito com qualidades de vida. É um prazer tê-los aqui para conversar sobre a sua saúde e o seu bem-estar como um todo. Fique por aí, a gente já volta. Fazer algumas dietas radicais pode ser perigoso? Nunca faça uma dieta radical, por quê? Para você emagrecer, você tem que comer de tudo. Não adianta você tirar a carboidrato, não adianta você tirar a proteína e não adianta você tirar a gordura. Sempre você, o seu organismo, precisa desses três constituintes, a gordura, a proteína e o carboidrato. Existem dietas radicais que não permitem de jeito nenhum você comer um certo tipo de alimento. Mas quem vai sofrer é o seu organismo. E depois de um certo tempo, o seu organismo começa a comer ele próprio daquilo que ele precisa. É o que a gente chama de autocanibalismo. Isso não é bom para você. O que você tem que fazer é comer porções menores de tudo a cada três horas, para você não ter fome. Porque a hora que você tem fome, você vai comer o que tiver na sua frente. E um grande aliado da sua dieta é a atividade física. Então, se você faz atividade física e se você come de tudo um pouquinho, isso é que vai fazer bem e não vai faltar nada no seu organismo. Acredite em mim, você vai ver. Bem, como você viu, já terminamos. Foi um prazer enorme ficar com vocês nesse período discutindo qualidades de vida e saúde. Preste atenção sempre no seu estado de saúde. é muito importante. Se vocês tiverem mais algumas dúvidas, olha, esse livro eu escrevi justamente para falar sobre as dúvidas que você tem. E muitas das respostas estão nesse livro chamado Pergunte ao Doutor. Meu nome é doutor Antônio Spreuser. Um forte abraço a vocês e toda a saúde do mundo a vocês. Obrigado. Pergunte ao Doutor Antônio Spreuser. Um forte abraço a vocês. Pergunte ao Doutor Antônio Spreuser. Um forte abraço. Um forte abraço a vocês. E aí